O Cãozinho do Patrão Ei pai, tem um cachorrinho bonitinho lá na loja de animais e só custa dois dólares, posso comprar? Não pode não, e não quero nenhum cachorro aqui pela casa Puxa vida! Alô? Sim, sim, um momento O Sulão é o seu patrão Oh, alô patrão, sim, claro chefe Com muito orgulho, não tem problema Até qualquer hora, até loguinho Afinal, o que foi que aconteceu, Ursulão? Puxa vida, o chefe vai sair da cidade e quer que a gente tome conta do cachorro dele Ele já vai chegar Eu não vou ser babá de cachorrinho nenhum Mas é o cachorro do chefe, e o meu emprego? E o meu carpete? Mas eu sou um filhote Aqui está a Tijana e a coleira Entre, garoto Ei, patrão, qual é o nome dele? Oh, pelo amor de Deus Está bem você, seja lá qual o seu nome Fora da minha cadeira Oh, meu Deus! Úrsula! Leva essa fera pra longe de mim Ah, mas qual é o nome dele? Eu não sei o nome dele Oh, aqui, parceiro Oh, aqui, Duque Rex Calzinho Oh, ele é tão bonzinho Oh, pelo amor de Deus Quer levar ele pra cozinha Arrumar um osso? Eu não posso ficar aqui pendurado o dia todo Vamos, Fifi Vamos até a cozinha O cachorrinho quer comidinha Vamos ver se arranjamos um osso gostoso Aí está Ei, largue-se, perdi o seu cão O que é isso? É o nosso jantar graças ao cachorro do seu chefe Escute aqui, seu cachorro atrevido Alô? Alô? Como é que você e Gracinha estão se dando? Você ligou pro número errado Aqui não tem ninguém com o nome de Gracinha Pois é melhor a ver aqui é o patrão E Gracinha é o meu cachorro Oh, essa Gracinha Ah, ele está muito bem, chefe Muito brincalhão, danadinho A gente está se divertindo muito Certo, eu vou pegar a Gracinha amanhã Certo, até logo Ah, pra fora é daqui Puxa vida, mas olhem só o que ele fez Olha, escuta aqui, seu Vamos, Gracinha Quer um mocinho? Então venha pegar Vou deixar ele trancado até o patrão voltar He, 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 he Ei, pai Olha o que o Simão me deu Quer ver? É um gatinho É um gatinho O que está vendo? Alô? Ah, meu Deus O Solão O Solão, seu chefe de gol Diz que vai voltar daqui a um mês Ah, 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 ah Obrigado.